Família, a partir desse vídeo, até os órgãos de direito, estou a pedir favor, grande favor, ao nosso camarada presidente João Lourenço, para enviar polícia suficiente até a praia da Amabunda, as coisas não estão para menos, a delinquência piorou, está a morrer muita gente inocente aqui na Amabunda, porque há um grupo de marginais, mais de 100 homens, que estão com facas, catanas, machado, armas, estão a vandalizar muitas casas, estão a matar muita gente, porque eles estavam em luta com outro grupo, e naquele grupo dos adversários deles, mataram dois desse grupo, e por matarem dois desse grupo, agora todos os moradores da praia da Amabunda estão a pagar por isso, estão a matar pessoas inocentes, estão a queimar muitas casas aqui na praia da Amabunda, o Falangola não aparece, a esquadra que está aqui na Amabunda é pequena, os próprios polícias entraram em fuga, os polícias fugiram, abandonaram os cidadãos, abandonaram a população, e as próprias casas estão a ser vandalizadas, somos obrigados a fugir, estamos dispersos, os pescadores, as vendedoras que vendem peixe no mar, também estão dispersas, morreram muitas crianças, morreram muitos chefes de família, até agora o Falangola não aparece, para fazer uma reportagem, para a sociedade angolana, saber o que está se passando aqui na Amabunda, desde segunda-feira, aquilo começou sábado, segunda aqueceu, terça-feira foram enterrados, dois marginais daquele grupo dos altamente perigosos, depois de enterraram, fizeram um estrago a toda a Amabunda completa, ontem, quarta-feira, a mesma coisa, e hoje as coisas pioraram, veio mais uma gangue de mais de 100 pessoas, outros armados, estavam a fazer muitos tiros, e estavam a matar muita gente inocente, todos os moradores daquela área estão dispersos, não sabem aonde vão viver, e o Falangola não chega até agora, a polícia não chega até agora, e o grupo estão a terrorizar essa área, eles ficaram heróis desse bairro, ficaram heróis dessa rua, porque a polícia que está aqui na Amabunda não aguentou, fugiram, porque as quatro pequenas polícias fugiram, porque cada um está zelado pela sua vida, então peçam os órgãos de direito, por favor, venham nos ajudar, venham nos ter essa tempestade, é uma tempestade tremenda, parecia que é uma guerra, que está acontecendo aqui na cidade de Luanda, onde é que estão os órgãos de direito, nosso comandante da polícia, onde é que estás, manda a polícia suficiente, para poder interpelhar esses marginais, já não estamos a aguentar mais, e muita gente a morrer inocente, nem a TPA chega até aqui, nem o Falangola está a ver até agora, vamos ir para onde com isso? Obrigado.